Olá irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui para poder dar uma resposta a muitos amigos ou conhecidos e tal, pessoas que também eu conheço pela internet, que me adicionam e tal, e que são cristãos, e quando eles descobrem que eu sou cristão, muitos perguntam né, Tia, se você é cristão e tal, e você toca no secular, e música do mundo e tal, eu já expliquei no outro vídeo sobre música do mundo, eu mostro na bíblia que essa questão de música do mundo, ou música secular, isso é relativo a essa pergunta, entendeu, porque o pessoal, música do mundo e que mundo, a bíblia fala que Deus amou o mundo, entendeu, então se refere ao mundo humano, tem uma parte que fala, não ame o mundo, no original está dizendo um sistema pecaminoso, então se eu toco uma música que fala de amor, que fala de bondade, de amizade, de justiça, de verdade, essa música seria do mundo pecaminoso, claro que não, entendeu, se o fruto do Espírito é amor, é alegria, é justiça, é paz, como está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, então se eu canto uma música que fala de amor, que fala de justiça, que louva e traz a questão do caráter, da ética, a música, então essa música tem a ver com Deus, entendeu, porque não existe amor que não seja de Deus, não existe caráter, justiça que não seja de Deus, porque é o atributo de Deus, então, tem um livro na bíblia chamado, o livro de Esté, o Ed Ruth, o de Esté, que não tem ali a palavra Deus no livro todo, mas a vida de caráter dela, glorifica a Deus e salvou o povo judeu de não ser dizimado, morto pelo rei, então às vezes a música não fala nome Deus, Jesus, mas tem um caráter divino, entendeu, como aquela música do fundo de quintal chamada Amizade, que o refrão disse, quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, amigo, e se você vê na bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 15, eu vi esse verso, Paulo diz, chorai com os que choram, e alegrai com os que se alegrem, então você vê o evangelho aí, nessa música, entendeu, então a minha mente, eu procuro ter uma mente aberta e tal, não é uma questão fechada, aquela questão do templocentrismo, só é de Deus se estiver no templo, só está cantando para Deus se estiver no templo, mesmo que a música seja, pisa na cabeça do diabo, demônio, sai, está amarrado, que não tem nem o nome de Deus, só demônio, mas não, estou lavando a Deus, louvou significa elogiar a Deus, se você fica demônio, diabo, está amarrado, pisa e faz, você não está louvando a Deus, você está falando do diabo, então, é minha visão um pouco diferente, e eu procuro falar de Deus de várias maneiras, com o nome dele, ou se o nome dele, mas falar de amor, é, Jesus fala em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 11, versículo 33, Mateus 13, ele fala que o reino de Deus é como o fermento, que a mulher, simboliza a igreja, a mulher colocou na massa, e foi tomando tudo, até ficar tudo levedado, fermentado, ele fala que o fermento, é como o reino de Deus, ele fala que o fermento é os filhos do reino, o servo de Deus, o servo do rei, dos reis, dos senhores, que é Jesus, e a massa é o hondo, o que é que a gente aprende com isso, é que o fermento, ele não tem valor nenhum, entre aspas, ele não faz nada quando ele está sozinho, ele só consegue ter alguma, fazer alguma coisa, e ter a ação, quando ele está misturado na massa, no mundo, no meio das pessoas, e no mundo, vários tipos de mundo, entendeu, assim como Jesus, que ele andava e comia com publicanos e pecadores, e perguntaram, você, o mestre de vocês, João, Jesus, come com os publicanos e pecadores, e anda com eles, Jesus disse, eu vim para eles, entendeu, então tem que estar no meio deles, não é dizer, vai ali na minha igreja, na minha sinagoga, no meu templo, não, somos igrejas ambulantes, a gente tem que estar no meio deles, entendeu, então, Jesus fala isso, o reino de Deus é como o fermento, os filhos do reino, é o fermento que coloca na massa, vai tomando tudo, entendeu, como Jesus disse em Mateus 24, 14, que o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, todo sistema, mundo é a totalidade das coisas que pertencem ao meio do mundo, ou seja, mundo da música, tudo que relacionava o relativo a música, mundo da cultura, dos esportes, é isso, entendeu, mundo da medicina, mundo da saúde, é isso que Deus quer, que os filhos do reino entrem com o seu dom, como eu, no mundo da música, e lá mostre, prega o evangelho do reino, mostrando músicas que falam do caráter humano, da justiça, da bondade, da verdade, entre no mundo do esporte, mostre, você pode praticar um esporte sem rivalidade, sem desonestidade, entendeu, prega o evangelho, assim, porque nós evangelizamos mais com a maneira que nos comportamos do que com o que falamos, por isso nós devemos sempre estar evangelizando, e se tivermos a oportunidade, aí sim, nós devemos usar as palavras, entendeu, o pessoal está cansado de ficar ouvindo falar de Deus, e na prática, muitos deles não vêem isso, ele quer ver atitudes, entendeu, atitudes, assim como Jesus fazia, ele perguntava, você é o filho de Deus, você é isso, ele dizia, se vocês não vêem minhas obras, ainda que eu fale, vocês não vão crer, então é essa visão que eu tenho do evangelho, a visão aberta, entendeu, você aprender, tocar muito, estudar, para ficar só em quatro paredes, você cair na doutrina do templocentrismo, que é o templo como centro de tudo, centro de buscar Deus, ou seja, só busca Deus se estiver no templo ali, e você pode buscar Deus, fazer qualquer aula lá fora, mas se você só vai para o templo dia de domingo, aí o líder do templocentrismo que prega isso vai dizer, o crente domingueiro só busca Deus dia de domingo, ah, quer dizer que só estou buscando a Deus, se eu estiver lá no templo, fora não estou buscando a Deus, essa é a doutrina fechada, que limita a Deus a um prédiozinho a quatro paredes, feito por mãos humanas, entendeu, a gente tem que estar adorando a Deus e buscando a Deus o tempo todo na nossa vida, entendeu, no mundo, em qualquer lugar que a gente esteja, não ali, ali é fácil, entendeu, duas horas, uma hora e meia, eu quero ver na vida, no trabalho, em qualquer lugar, aí você sim, com a sua vida da testemunha de Deus, essa é a minha visão, entendeu, então, você treinar para ficar, é, louvar a Deus, louvar a Deus só no templozinho, só para crente, o que você está fazendo para a massa, você como fermento está influenciando a massa como, aí você, só se o cara for no templo onde você está, que você vai fazer alguma coisa, não, a gente tem que ir para as pessoas que ainda não conheciam a palavra do evangelho do reino, entendeu, é ela que Jesus disse que vai ser pregado em todo mundo, então, eu louvo a Deus, louvo a Deus, eu aqui no YouTube estou louvando a Deus, quando eu estou tocando no século lá, eu estou louvando a Deus, quando eu estou compondo música que fala de amor, de justiça, de verdade, eu estou louvando a Deus, eu louvo, eu componho músicas que tem o nome Deus, louvo direto a Deus e músicas que fala que não tem o nome Deus, mas é indiretamente a música de Deus, porque fala de justiça, de amor, de caráter, música século é isso, música que fala do nosso cotidiano, você não vê nenhuma música fazendo apologia à prostituição, à coisa errada, entendeu, e se a música fizer apologia às coisas erradas, à injustiça, à vingança, ainda que tenha o nome de Deus, como tem algumas músicas que cantam em igrejas assim com o nome de Deus, mesmo assim ela é do mundo pecaminoso, é do sistema pecaminoso, entendeu, e muitos cristãos comem muita porcaria só porque a embalagem é gospel, entendeu, então a visão é diferente, somos como o reino de Deus, o fermento que tem que estar na massa, entendeu, a gente não precisa ter um título, um cargo de pastor disso, aquilo outro para fazer alguma coisa ali no templo, não, você no seu trabalho, você é o que é pedreiro, vá no mundo da engenharia, o mundo das construções, você joga bola, futebol, vá lá no mundo do futebol e mostre que você pode praticar o futebol com honestidade, seja honesto, aí sim você vai estar manifestando o caráter de Deus, entendeu, aí sim vamos perguntar, por onde você é, você é diferente, e você dizer, não, eu estou aqui, mas minha cultura é da onde é do céu, entendeu, minha cultura é do reino de lá, entendeu, essa oração que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 9, dizendo, vocês orem assim, ó, vós orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ou seja, faça a sua vontade assim na terra como é lá no céu, Deus quer colonizar a terra com a cultura do céu, entendeu, é o governo de Deus trazendo essa cultura para cá, e isso vai acontecer, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, muitos não vão aceitar, mas vai ser testemunhado a toda nação, e aí a cidade santa vem e vai ter a cultura do céu aqui, toda influência, então como um súdito do rei, como embaixador que dá testemunho do seu país, a gente tem que estar no nosso dom que Deus deu, na nossa profissão em qualquer área, mas sempre pregando o evangelho, essa é a minha visão, entendeu, essa visão a gente consegue espalhar, agora, vem aqui na minha igreja, aí é muito difícil uma visão dessa fechada e antiga, entendeu, música do Revelação, vou dar um palinho aqui, chamada Ai Meu Deus, música que o Revelação gravou e participação do grupo Clareou, muito legal E é assim Do jeito que tá não dá pé, do jeito que tá só a fé Será que essa gente esqueceu, parece que nunca aprendeu Do jeito que tá não dá não, vai briga de pai, mãe e irmão Sem rumo, está sem direção, vivendo a sua ilusão Cadê o amor, que faz o bem, cadê a paz, que não se tem Meu Senhor, meu Senhor, por favor, faz a lei Cadê o amor, que faz o bem, cadê a paz, que não se tem Meu Senhor, meu Senhor, por favor, faz a lei Ai Meu Deus, só você pra melhorar Só você pra ajudar, só você pra ajudar, é o povo pedido Do jeito que tá não dá pé, do jeito que tá só a fé Será que essa gente esqueceu, parece que nunca aprendeu Do jeito que tá não dá não, é briga de pai, mãe e irmão Tem rumo, está sem direção, vivendo a sua ilusão É isso aí, fica na paz Jesus é o caminho, a verdade e a vida Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as outras coisas vos serão acrescentadas